Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica Um vídeo rápido, referente ao cálculo voltado à execução de furos Então vamos aqui para o problema Qual RPM para executar um furo com uma broca de 10mm em uma peça de cobre? No caso, a gente não está falando sobre a questão do ângulo Mais para frente a gente vai falar sobre essa questão do ângulo da broca Existem ângulos específicos para grupos de materiais No caso aqui a gente está trazendo só a referência do diâmetro e o material o qual vai ser executado o furo E também a gente não está falando aqui sobre o material da broca Então aqui a gente já, supondo um material específico Podendo ser nesse caso aí HSS, o material da broca Bom, beleza, então com essas informações o que a gente precisa? A gente precisa de ter a informação da velocidade de corte aplicada a esse material O diâmetro a gente já tem aqui indicado Para calcular RPM a gente vai utilizar aqui essa fórmula Rotação por minuto vai ser igual a velocidade de corte multiplicado por mil dividido por π vezes d A gente já fez alguns vídeos aqui no canal explicando de onde sai essa fórmula Ou seja, você calcula a RPM para poder garantir a velocidade de corte indicada pelo fabricante Então é só acessar a nossa playlist de fabricação mecânica que a gente tem alguns vídeos explicando isso Bom, então com base nas informações, as duas variáveis que a gente precisa A velocidade de corte e o diâmetro O diâmetro já está informado A velocidade de corte é só observar aqui na tabela Nesse caso aqui eu observo que tem uma série de materiais E o que a gente está procurando é exatamente o cobre E ele está aqui indicado Trazendo a relação da velocidade em metros por minuto Ou seja, 50 metros por minuto Então é essa velocidade de corte que a gente vai aplicar aqui na fórmula Então vamos colocar aqui Vou colocar aqui RPM Vai ser igual a velocidade de corte A gente verificou que é de 50 metros por minuto Multiplicado por mil Dividido pelo diâmetro, o diâmetro da broca Nesse caso aí 10 milímetros Multiplicado por π Vamos considerar aí 3,14 Então você vai ter 50 multiplicado por mil Vai dar 50 mil E 50 mil dividido Pelo produto da multiplicação de 10 por 3,14 E aí nesse caso vai dar 1.592 1.592 aproximadamente Então o resultado aqui Daria 1.592 RPM Com base na característica da aplicação Então a resposta correta aqui seria a alternativa B 1.592 RPM Lembrando sempre que é inversamente proporcional Quanto menor o diâmetro, maior a rotação Quanto maior o diâmetro, menor a rotação Que é exatamente para chegar nesse equilíbrio No que diz respeito lá à velocidade de corte Tá bom? Valeu! E aí no meio a rotação E aí no meio a rotação E aí no meio a rotação